Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomir de quarta temporada. Hoje recebendo aqui no estúdio da DMTV o engenheiro Sérgio Azevedo, prefeito da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil. Para contextualizar um pouquinho, Minas Gerais tem o seu território subdividido em 853 municípios, a maior quantidade entre os estados brasileiros. E dentre esses 853, Poços de Caldas é um deles. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Alexandra. É um prazer estar participando aqui do seu programa, né? Vendo o trabalho que vocês fazem aqui em Portugal, maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Bom, Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo o quarto estado com a maior área territorial e o segundo em quantidade de habitantes. Vou pedir para o senhor começar a contextualizar para a gente aqui, explicando para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, o que é Poços de Caldas? Como que o senhor apresentaria Poços de Caldas para a gente aqui? Tentando resumir, né? Resumindo, Poços de Caldas é um pedacinho da Europa no Brasil. Ah, pronto. Uma cidade totalmente diferenciada, uma cidade que oferece uma qualidade de vida como tem aqui na Europa. O clima se aproxima muito também. Apesar do Brasil ser um país quente, Poços de Caldas é uma cidade fria, uma cidade que chega a ter zero grau no inverno, como aqui. Então, se aproxima muito da Europa. Você acabou de falar, Minas Gerais é 853 municípios. É um estado continental. Exatamente. Enorme. Exato. Poços de Caldas está entre os dez maiores municípios de Minas Gerais. É um grande destaque. É uma cidade que sempre foi predominantemente turística, mas hoje ela consegue ter a sua atividade diversificada em todas as áreas, principalmente com grande crescimento industrial que a gente está tendo nesse nosso mandato, atraindo muitas indústrias, muito investimento forte para a cidade, gerando muito emprego, muita renda. Poços passa por um período de crescimento muito forte. Graças a ele, o trabalho também feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que está colocando Minas Gerais em outro patamar também, atraindo muitos investimentos importantes. E com isso as cidades vão conseguindo crescer. E Poços é uma cidade polo na sua região. É importante que ela cresça e os outros municípios em volta também cresçam. Também participem desse momento. O próprio turismo, quando o Poços de Caldas, eu falo que é turística, não é só ela. As cidades vizinhas também participam. Temos muitas cidades ali ao redor de Poços de Caldas. Enfim, é uma cidade com uma grande importância, não só no estado de Minas, mas também no Brasil. É nível nacional, né? Sim. Bom, Minas Gerais é um estado continental, como o próprio Sérgio disse para a gente, que mencionou aqui agora, no sudeste do Brasil. É conhecido por cidades da era colonial que remetem à Corrida do Ouro, no país do século XVIII. E Poços de Caldas tem uma relação histórica com a nossa região aqui do Minho, especialmente Ponte da Barca. Fala um pouquinho para a gente dessa relação histórica de Poços de Caldas em especial com o Ponte da Barca. Então, foi uma coisa que surgiu de uma historiadora de Poços que veio nos trazer sobre esse acontecimento lá em 1700 e alguma coisa, lá para trás, e que a gente não tinha conhecimento, realmente. E o prefeito aqui de Ponte da Barca também não. E quando eu fiquei sabendo da história, na mesma hora eu me interessei, achei muito importante esse fato. Foi a mesma reação que teve aqui o Augusto Marinho, prefeito de... Presidente da Câmara, no caso aqui. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara, lá de Ponte da Barca, que era o quê? Uma pessoa de Ponte da Barca foi para o Brasil, lá perto do Descobrimento, e se localizou lá no hoje sul de Minas Gerais, nas Minas Gerais, quando ainda não existia nada. E ele foi como ouvidor e foi o grande responsável pela criação do sul de Minas. Olha que coisa interessante. Isso me surpreendeu muito, porque a gente também não tinha esse conhecimento. Exatamente. E naquela época, se brigavam pelos espaços, né? E São Paulo queria que esse território, que era grande, fosse parte dele. E Minas queria que fosse parte de Minas. E o Cipriano, que é essa pessoa de Ponte da Barca, que foi o grande responsável para que esse território inteiro ficasse para Minas Gerais. Então eu brinco que a gente é sul de Minas, mas poderia ter sido do norte de São Paulo. Não foi devido ao Cipriano. Então, por isso é que Postos de Caldas hoje pertence a Minas Gerais. E por que Postos de Caldas? Porque foi fundado todo o sul de Minas. Mas Postos de Caldas, por ser a cidade maior do sul de Minas, vou incluir a mais bela também, mas a maior do sul de Minas... E pior que eu tenho que concordar. É, nós estamos representando o sul de Minas junto à Ponte da Barca, para que a gente fizesse essa irmanação e ampliasse esse entrosamento com a cidade, procurar trazer desenvolvimento, tanto para a gente, pegando cultura daqui, como eles também pegarem a nossa. Enfim, esse intercâmbio, que eu acredito que possa ser muito interessante para as duas cidades. Mas surgiu de um fato que a gente não conhecia, mas um fato de extrema relevância e que acabou unindo as duas cidades. Aproximando, exato. Essa relação das cidades acabou, como o Sérgio que disse para a gente, nos dias de hoje, resultando na assinatura de um acordo de germinação entre as duas cidades, entre Postos de Caldas aí no Brasil e Ponte da Barca, aqui na nossa região do Minho, aqui em Portugal. O que é que a gente pode... o que é que se espera desse acordo? Olha, há infinitas ações que podem ser feitas. O importante é que ele não fique somente no papel que possa haver um intercâmbio, tanto cultural, na parte literária também. Há um grande desenvolvimento aqui, como assim também Postos de Caldas. Postos de Caldas é a cidade no Brasil que mais tem bibliotecas per capita. Eu achei isso sensacional. Então, hoje, na era digital, onde as bibliotecas acabam perdendo um pouco de força, Postos de Caldas mantém essa força das bibliotecas e é a cidade do Brasil que mais tem. Postos de Caldas é uma cidade que tem um dos maiores índices de leitores no Brasil. Hoje, as pessoas vão perdendo o hábito da leitura, mas em Postos de Caldas esse hábito persiste. Então, nessa pesquisa foi descoberto que Postos de Caldas tem um dos melhores índices de leitores de todo o país. E outras coisas que podem estar unindo força, o próprio turismo, né? Postos de Caldas tem um turismo pujante, pode na barca também tem e tem um potencial muito grande ali. O presidente da Câmara, o Augusto Marinho, estava me revelando alguns planos que ele tem para incentivar o turismo. A cultura, aliás, vim participar de uma festa deles ali que é impressionante. A Romaria de São Bartolomeu, né? Sensacional. Impressionante. Quem é da região aqui, que ainda não foi conhecendo, dá tempo, né? Exato. Hoje, não sei que dia que vai estar passando o programa aí. Já vai ter encerrado. Já vai ter passado, mas... Mas fica para o convite para o próximo ano. Que fique para o ano que vem, não percam, porque é uma festa impressionante mesmo. A cidade tem 11 mil habitantes, mas quando a gente sai na rua, a impressão é que tem 50 mil pessoas ali na cidade. Exato. Os imigrantes todos vão, né? É. E realmente bem atrativo, a cultura muito fortalecida, né? Fiquei, assim, muito impressionado e gostei demais de ter vindo e participado dessa festa. Perfeito. Também participei pela primeira vez. Me surpreendeu também muito, porque realmente é muito linda. É a cultura do Minho viva, né? Ali, isso é sensacional. Agora, ô Sérgio, antes de chegar em Ponte da Barca, parece que você teve alguma relação ali com o Caldas da Rainha. Seria isso? Sim. Caldas da Rainha, nós já temos essa germinação já há mais tempo, mais de 20 anos. Mas estava meio esquecida. Eu fiz questão de tentar reativar isso. E eu recebi em posto de Caldas o vice-prefeito deles, o vice-presidente da Câmara. Eu confundo, porque no Brasil eu chamo prefeito, né? Exato. Que chama o presidente da Câmara. E aí ele foi lá, tentando reativar também essa integração. Eles têm uma história termal, assim como a nossa, desde o tempo do Império. E aí eu vim, em 2017, eu vim fazer essa visita também à Caldas da Rainha e participei de um congresso das cidades termais e que Caldas da Rainha nos apresentou para essa rota das cidades termais europeias. São as principais cidades europeias que têm águas termais. Só cidades europeias. Era um circuito fechado. E Posto de Caldas foi a primeira cidade fora da Europa a ser aceita nesse circuito. Olha, fantástico. O vice-prefeito e o prefeito de Caldas Rainha nos apresentou e nós fizemos uma defesa, vamos dizer, da nossa intenção. Apresentamos toda a história de Posto, desde quando vinha, o que foi executado em relação às águas termais. E após a apresentação, eles se reuniram e fizeram a votação e entenderam que Posto poderia participar desse circuito. E aí Posto passou a ser a primeira cidade fora da Europa a ser aceita nesse seleto grupo de cidades termais do mundo. Muito interessante. Agora, eu pesquisando um pouco, até para esse nosso trabalho aqui de hoje, para essa entrevista aqui hoje, eu fui ler um pouco mais de Posto de Caldas. Apesar de eu ser mineira, conhecer Posto de Caldas, minha mãe é de Posto de Caldas. Olha a coincidência. Olha a coincidência. A família da minha mãe, na verdade, é toda ali do sul de Minas. Mas eu fazendo essa pesquisa até para ver hoje, atualmente, como é que anda Posto de Caldas, apareceu para mim uma curiosidade, eu não sei se você sabe. Parece que o nome Posto de Caldas partiu daqui de Caldas da Rainha. Sim. É, tem a ver. Porque justamente essa relação com as águas termais, né? Lá, a Imperatriz na época também foi em Posto de Caldas. Então, tem toda essa história que ligou Posto de Caldas. Gente, a história do Brasil e Portugal não tem como. E acabou chegando nesse nome, que também tem a ver, não é somente por isso, mas também... Mas influenciou também, né? Tem mais influência, é. É, na hora que eu vi o Caldas ali, eu falei, olha, faz sentido. Agora, Sérgio, deixando um pouquinho o prefeito de lado, agora vamos pensar na pessoa, no Sérgio. Como é que você vê Portugal? Aqui para a gente, aqui em especial, aqui a região do Minho. Eu fiquei muito pressionado aqui com essa região. Portugal, no Brasil, a imagem que a gente tem é de um país que cresce muito, de um turismo que foi, hoje, está entre os principais turismos do mundo. Muitos brasileiros vindo para cá. Exato. Tanto a passeio como trabalhar, até vindo para cá, parei em dois lugares, tinham brasileiros trabalhando. Aqui, essa região, é só brasileiro. Onde a gente para, tem brasileiro trabalhando. E a gente pergunta, e aí, você pretende voltar um dia? Fala, não, não pretendo voltar não, quero ficar. Quer dizer, gostou do país, está bem instalado. Principalmente, está bem recebido, isso é importante. Isso é sensacional. Você chega num país onde você é bem recebido. Então, nós brasileiros aqui, nós nos sentimos em casa, Alexandre, porque nós somos muito bem recebidos. Assim como o português que vai no Brasil, também é muito bem recebido. É a nossa pátria-mãe. Então, essa integração é ótima. E outra coisa, a gente anda aqui, parece que nós somos no Brasil. Fala a mesma língua, é onde você vê as coisas escritas, parece que você está dentro do Brasil. Às vezes, eu até esqueço. E para a gente de Minas Gerais, parece que você está andando em Minas Gerais. Parece, parece. Tem muita cultura mesmo. Muito próximo. Dessa festa que está tendo lá de São Bartolomeu. O interior de Minas tem muito disso. As igrejas aqui, se eu andar no interior de Minas, ouro preto, Tiradentes, Mariana, onde você for, lembra muito aqui. Então, essa identidade aí de Portugal com o Brasil, ela é muito forte. É sensacional. Agora, você esteve aqui em 2017, para olhar essa questão lá de Caldas da Rainha. Você já tinha alguma relação com Portugal? Como é que surgiu Portugal? Não. Foi o primeiro caso mesmo, foi em relação à emanação. Foi por causa da cidade, em princípio, por causa da cidade. Pela emanação de Caldas da Rainha, com o posto de Caldas. Eu recebi a visita do vice-presidente da Câmara, então, eu retribuí essa visita com eles aqui. Já com essa missão, como eu citei antes, de integrar o posto de Caldas nesse circuito de cidades europeias, de cidades termais, né? Que era só europeias e hoje o posto também faz parte. Então, foi só por isso aí já valeu uma visita dessa, em relação a colocar a posto no grupo tão seleto desse aí. Exato. Esse período que você tem andado aqui na região do Minho, já consegue separar, destacar algum prato predileto? Como é que tá? Porque aqui come-se muito bem e bebe-se vinho verde. Olha o vinho, já falando vinho. Vinho verde é muito bom. Já conhecia? Eu não sou especialista em vinho. Eu sou num país mais quente. Não, a gente... Minha especialidade é cerveja. É cerveja. É geladinha. O brasileiro é cervejeiro. Mas o vinho verde é diferenciado. É muito bom. Até eu tava conversando, nós fomos na cooperativa lá de Ponte da Barca, e que esse vinho precisa ser exportado pro Brasil em maior quantidade. Eu falo isso sempre aqui. Porque ele tem tudo pra agradar o brasileiro. Porque ele é feito pra servir geladinho, né? Exato. Ele vem de encontro ao gosto do brasileiro. Eu acho que ele vai fazer muito sucesso no Brasil. Exato. Tem tudo pra que possa dar certo. Eu falo isso muito porque é isso. Nós lá no Brasil, nós somos cervejeiros. Quando eu cheguei, eu pensei a mesma coisa. Falei, muito difícil eu migrar pro vinho. Porque é um hábito... A gente tem um hábito da cerveja. Só que quando você conhece o vinho verde, é uma coisa que a gente não vê no Brasil. Então, no Brasil, a gente associa vinho a dias mais frios. E aqui com o vinho verde, principalmente o branco, né? Aliás, o calor que fez esses dias aqui, a gente tomando vinho verde... Estamos beirando os 40 graus, né? 40 graus. Não, não. Não chegou aos pés lá. O Brasil não faz tanto calor. Principalmente a nossa região ali. É, a gente tava derretendo aqui. Foi um calor fortíssimo. Mas em relação ao prato que você perguntou, não podia ser outro do que o bacalhau, né? O bacalhau, né? É. O bacalhau, a gente come de todas as formas. Todas as formas. E aquilo. Todas as vezes que você vier, você pode comer bacalhau todos os dias. Um tipo de bacalhau no almoço, um tipo de bacalhau no jantar. E no jogo. E você não vai conhecer todos os tipos de bacalhau, né? Que tem aqui na... Não tem como. Bom, e como tem sido essa experiência? Você tá lá em Ponte da Barca, até por causa do protocolo. Como é que tem sido essa experiência de viver tão intensamente essa romaria de São Bartolomeu lá em Ponte da Barca? Brinquedo não. Porque ali é pesado. Brinquedo não, acompanhar lá o presidente da Câmara. Vai chegar, vai ter que tirar férias. Eu acho que vou tirar férias. O pessoal tá pensando que a gente veio aqui passear, né? Tá passeando. Não foi fácil, não. É um ritmo alucinante, né? É. Ele fez uma programação bacana, nos levou várias atividades, de manhã, de tarde. E à noite, onde é o período mais forte da romaria, tem muitas apresentações. Eu não consigo acompanhar ele. E vai até muito tarde, né? Vai, não. Vai até muito cedo. Então vai até muito cedo. Acaba seis, sete horas da manhã, mas a gente não aguenta tanto não. A gente para antes. Mas eles vão até o final. Vira a noite. Eu não sei como é que dá conta. Eu fui lá dois dias, fiquei morta. Tô descansando. Não é brinquedo não. É impressionante. Sérgio, volta pro Brasil com algum sentimento especial? De muita satisfação, né? De ver o potencial que tem pra que a gente possa estar integrando também. De ver brasileiros aqui conseguindo fazer a sua vida, né? É tão gratificante isso, né? É bom você chegar num país e ver que são bem recebidos ali, né? Se integram facilmente à sociedade aqui. Passam a ser integrantes mesmo, com toda a abertura. Então, eu fico muito satisfeito de ver isso. Quero voltar outras vezes. Pretendo estar estreitando mais essa relação. Não só eu, mas que a nossa equipe possa estar vindo também. Aliás, já pedi pro Augusto, presidente da Câmara, ver se consegue levar a dança do Vira com... Isso ia ser sensacional. Com os melhores que tiver aqui pra fazer algumas apresentações lá, né? E até ensinar a dançar, porque é empolgante, né? Onde a gente passa é a festa inteirinha, as pessoas circulando e faz uma roda do nada ali, começa e todo mundo entra. É extremamente democrática, né? É contagiante. É extremamente democrática e todo mundo entra. Eu não tive coragem de entrar, não, porque... Não arriscou, não. Eu e o País, a gente até ensaiou uns passos pra vir pra cá. Eu falei, vamos sair uns passos aí, porque se chegar lá, tiver que fazer, a gente faz, né? Mas quando eu vi como é que era, e sai virando aqui e dali... Roda muito, né? É, eu falei, não vou arriscar, não. Vamos ficar quietinho mesmo, que... Deixa do jeito que tá. Vamos treinar mais primeiro, né? Mas eu acho essa ideia sensacional. Eu acho que o Minho tem muito a apresentar lá em Minas Gerais. E Minas Gerais tem muito a apresentar aqui no Minho. E da cozinha mineira, né? Que originária. Então, acho que isso aí é um caminho a percorrer ainda, né? Exato. É um desafio pra gente também lá na Associação Uai. É um sonho nosso. A gente já fez, eu cheguei até a te mostrar. A gente fez o lançamento do projeto Minho em Minas Gerais, justamente porque a gente... E é aquilo, a cada dia a gente descobre mais e mais histórias como que Minas Gerais e o Minho estão envolvidos. O Cipriano, pra mim, agora foi novidade. Foi descobrir agora com essa vinda sua pra cá. Então, assim, quanto mais a gente mergulha nessa história de Minas Gerais e do Minho, nesse período, principalmente ali no século XVIII, a gente vê o tanto que essas duas regiões são irmãs, né? Se complementam os nossos próprios hábitos. Sérgio, a gente ficaria aqui conversando, mas, aliás, a nossa prosa, se sentar mineiro, se sentar, gente, não tem a cervejinha aqui agora. O chazinho, uma prosa, vai longe. Exatamente, vai longe. A gente viraria aqui e ficaria. Mas, infelizmente, o nosso programa tem horário, vamos encerrar. Eu vou te pedir pra deixar uma mensagem pensando o seguinte. Quem nos acompanha são brasileiros e portugueses. Nós temos os dois públicos. Eu vou te pedir pra deixar uma mensagem pra esses brasileiros e portugueses que estão nos assistindo agora. Olha, primeiro eu queria deixar um agradecimento pela forma como foi recebido aqui, né? Foi extremamente simpáticos todos. E o que eu falo é que, em relação a nossas cidades, de Poste de Caldas e de Ponte da Barca, vocês portugueses são muito bem-vindos ao Brasil, mas, principalmente, bem-vindos a Poste de Caldas. Então, indo ao Brasil, não deixe de ir a Poste de Caldas. E os brasileiros, todos que vierem pra cá, vocês que estão aqui na região de Braga, né? Estão pertinho ali e estão mais pra cima, lá pra Lisboa, onde for, não deixem de vir em Ponte da Barca. Que cidade espetacular, né? Uma cidade aconchegante. Te conquistou, né? É, assim como Caldas da Rainha também. Foi as duas que eu conheci mais de perto, fiquei uma semana em cada uma delas. E, assim, uma coisa totalmente diferente, né? A gente vê a cultura, a gente comenta muito, fala, nossa, isso aqui no Brasil não ia dar certo nunca. E aqui dá, né? Porque a cultura é totalmente outra, totalmente diferente. Mas essa diferença é que é rica, né? É, mas que visitem o Brasil, visitem Poste de Caldas e os brasileiros não deixem de visitar Ponte da Barca também. Essa é a emanação, né? Precisamos crescer ela. E obrigado por ter nos recebido tão bem aqui. A Alexandra, né? Tão bem recebida aqui também, fazendo um trabalho sensacional aí, né? Obrigada. Essa integração dos brasileiros. Você me disse que tem 30 mil brasileiros. Ah, região de Braga aqui, sim. Que coisa impressionante, né? Exato. 30 mil brasileiros numa cidade é incrível, incrível mesmo. Por quê? Porque são bem recebidos, né? Exatamente, exatamente. E vêm e ficam, né? Não querem regressar é porque tá bom. É, a gente tem que ir embora logo, senão depois não quer ir mais também. Ah, com certeza. Continuar aqui mais um pouquinho e não vai querer sair, não. A cidade é muito boa. Com certeza. Sérgio, muito obrigado. Foi uma alegria pra gente poder recebê-lo. E a gente conseguir, né, encaixar nessa agenda aí, no meio da Romaria de São Bartolomeu, conseguir tirar o Sérgio um pouquinho lá de Ponte da Barca, pra vir aqui ter essa conversa com a gente aqui hoje no Chá e Prosa. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Tem encaixado aí a gente poder estar participando aqui, né? É importante trazer esse abraço, né, pro... Muito. Pro postos caldense que possa estar aqui. E pro brasileiro em geral que está aqui no país. Eu sei como que eles devem se sentir bem quando recebe, né, uma pessoa vindo do país. Quando eu fui, eu estive nos Estados Unidos, Alexandra, há pouco tempo, e a Ponte de Caldas é uma colônia muito grande lá. E eu fui numa missa brasileira. E aí, ao final da missa, o padre anunciou que o prefeito de Ponte de Caldas estava presente na missa. E aí todo mundo ficou olhando. E todo mundo olhando e querendo saber quem era e tal. E aí, quando eu levantei, eles se emocionaram muito, chegaram a chorar. Mas é muito forte pra gente mesmo. E iam lá falar comigo, ó, eu tenho 18 anos que eu moro aqui, tem 20 anos que eu moro aqui, nunca mais voltei lá. Nossa, que saudade e tal. Devem ter casos assim aqui também. Sim, sim. É um aconchego, a gente sente aquele aconchego. Então, receber alguém que vem do Brasil sempre vai trazer uma emoção grande. E eu trago esse abraço dos brasileiros aí pra todos os brasileiros que estão aqui, e os portugueses também. Muito obrigada. A gente também vai estar aqui de braços abertos. Contem comigo com a Associação Uai pra essa relação, né, do Minho com a Minas Gerais. Com a Minas Gerais é um sonho meu, lógico. Eu como mineira e apaixonada pelo Minho... Vai caminhar. Vai caminhar isso. Vai caminhar. Vai caminhar, vai dar certo. Com certeza. Torço pra isso e me coloco completamente à disposição pra isso. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio, pela presença. Eu que agradeço. Bom, pessoal, continue nos acompanhando. O Chá e Prosa com a Alexandra Gomidi é um programa quinzenal. Ele é exibido aos sábados, às 17 horas, de Portugal, aqui na DMTV, e às 17 horas, do Brasil, no Olhar Brasileiro, em Portugal. Continue com a gente. Até o próximo programa.